Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje, como fazer o download da Microsoft do Windows 8.1. Se você não está conseguindo fazer o download, fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar o passo a passo para você. Antes disso, gente, dá aquela moralzinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário, eu vou estar ajudando vocês sempre pessoalmente. O Windows 7, Windows 8, 10, eles já não são, não tem mais suporte para eles, tá? Então, a grande maioria vai tentar fazer o download aqui do Windows 7 ou do Windows 8, quando clicar para fazer o download, ele vai te dar essa mensagem. E você não consegue mais fazer, porque o ciclo já acabou, né? Ele está falando que chegou o fim do suporte dele, em janeiro de 2023, né? Então, aqui pelo site da Microsoft, você não consegue mais fazer o download normal. Não consegue, nem do Windows 7, nem do Windows 8 e dificultar muito o Windows 10, tá? Então, o que eu fiz? Eu tenho a ISO original, baixada a última versão do site da Microsoft. Aí eu vou deixar disponível para quem quiser fazer o download. Ela está em português, tem todas as versões e você faz a instalação no seu computador. Mas antes, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Tomem cuidado na ISO em que vocês baixem da internet. Se vocês querem uma ISO original, eu vou ensinar a vocês. Tem esse programinha aqui, que é bem simples de usar, tá? Você vai instalar no seu computador. Na verdade, ele não é instalável, ele é por table, tá? Você vai clicar aqui nele, executar ele no seu computador. Eu vou mostrar para vocês, para vocês verificarem quando vocês fizerem o download de uma ISO, tá? Não importa qual ISO. Quando vocês forem fazer um download, para saber se essa ISO é realmente original da Microsoft. Tomem cuidado no que vocês estão baixando. Então, para ter certeza que a ISO é original, você faça o seguinte, tá? Clique aqui, procurem o local da ISO, onde você tem a ISO instalada. Você vai verificar aonde está a sua ISO. Vai clicar nela, vou fazer um clique em cima de qualquer ISO aqui para vocês verem, tá? A verificação do Windows 7 aqui. Vocês vão fazer a verificação da ISO que eu vou deixar. E todas as ISO que eu deixar, todas são originais. Feito isso daqui, você escolheu a sua ISO, certo? Você vai colocar aqui em verificar. Fez em verificar, ele vai procurar nos bancos da Microsoft para dizer se isso daqui é original Microsoft, foi modificado ou não. Se ele não teve nenhuma modificação, vai constar aqui que a ISO é original. Se caso foi modificado, você nem instale no seu computador se você não souber quem fez a edição. Conseguiram entender? Eu vou deixar no final do vídeo, no primeiro comentário, eu vou deixar o download da ISO e do programa para vocês verificarem a ISO. Não só a minha, como qualquer ISO que vocês forem usar aí no seu computador quando forem baixar. Conseguiram entender? Eu vou deixar ele passando aqui, ele demora um pouquinho para fazer a verificação. Assim que terminar, eu mostro para vocês, tá? Então agora, no final do comentário, é só vocês pegarem a ISO. Eu vou deixar o programa executando até o final aqui, para finalizar o vídeo. Espero que ele tenha ajudado vocês. Tanto o programa quanto a ISO está disponível gratuito para vocês aí. Que Deus te abençoe e que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.